Hoje veio mesmo, foi no padrão, sexta-feira. Sextou, Otávio Ribeiro. Sextou, Douglas. Boa tarde a você e ao povo que nos acompanha em casa. Como vai o senhor? Tudo ótimo. Tudo bem, né? Me diga uma coisa. Hoje, sexta-feira... Hoje tem. Rapaz, aí é meio brega esse negócio, viu? Rapaz, eu pensei que era outro estilo, mas... É, aí o Otávio não gostou muito, não. Isso é coisa do Marcelo, viu? Isso é o que ele ouve lá no carro. O negócio é meio outra coisa aí. Mas é porque ele disse assim, hoje tem aí... É, mas tem música ruim, desse jeito aí. Até respeito, é um clássico e tal, mas é associado a outras coisas. Aí o negócio não é muito... Otávio Ribeiro Neto, tem cardápio no final de semana? Nada programado ainda. Posso estar relaxando, viu? Você acha? O senhor continua no padrão, a vestimenta no padrão. Aliás, continua não, cada vez melhorando o padrão. Mas no caso, uma roupa dessa requer uma alta culinária. Porque a semana foi tão corrida, rapaz, que não deu tempo programar lá. Mas vai ter, né? Ah, tem que ter, não pode faltar. Não pode faltar. Olha só, vamos começar aqui. O nosso giro pelo portal dia.com. Acusado de matar jovem encontrada em Cova Rasa, no Piauí, é preso em shopping. E agora virou moda, Otávio. Um é preso jantando no restaurante Chiquérrimo, lá em São Paulo. Aí agora outro é preso no shopping do Rio de Janeiro. É isso, Douglas. Esse crime que aconteceu no Piauí acabou sendo desvendado lá no estado do Rio de Janeiro. Mais precisamente, em um shopping lá da região do bairro de Jacaré Paguá, na noite de ontem. Segundo a Polícia Civil do estado do Piauí, esse homem preso, ele tem iniciais IRS, ele é suspeito de integrar o tribunal do crime que executou a jovem Gisele Vitória Silva Sampaio, de apenas 17 anos, no ano de 2021, lá na Vila Mocambinho, na zona norte de Teresina. Esse homem, Douglas, ele foi identificado porque ele buscou essa jovem lá no mês de março de 2021, pegou ela em casa, colocou dentro de um carro e desapareceu. A jovem foi dada como desaparecida por três meses e só então foi encontrada em uma cova rasa. Nesse período de três meses, a família começou a receber imagens dessa jovem dentro de uma cova e logo depois os exames cadavergues comprovaram que se tratava da adolescente Gisele Vitória Silva Sampaio. Esse homem foi preso porque pegou ela em casa e teria levado para os criminosos. Mas várias outras pessoas também já foram presas, inclusive os executores, segundo a polícia. Lá no nosso portal dia.com, a gente tem a lista completa com as iniciais das pessoas presas e envolvidas nesse crime. Outro assunto do portal dia.com. A Jô está trazendo aqui o café, mas é quente. Trouxe uma garrafa agora dessa vez. Idoso de 65 anos e pessoas com comorbidades, é importante você ficar atento a essas informações. Vou repetir, idosos de 65 anos e pessoas com comorbidades com 40 anos podem se vacinar contra a gripe. A partir de quando, Otávio? A partir de segunda-feira, Douglas. A Fundação Municipal de Saúde divulgou hoje que pessoas idosos acima de 65 anos e pessoas com comorbidade a partir de 40 anos já poderão receber a dose da vacina contra a gripe. Douglas, a gente tem observado um grande número de pessoas gripado em Teresina. São idosos e também pessoas mais jovens, um probleminha de garganta e aí não sabe se é covid, se é uma virose, se é gripe. O certo é que tem que se imunizar para tudo isso. E quem tem a oportunidade deve procurar as unidades básicas de saúde de Teresina a partir de segunda-feira ou os pontos drive-thru. Tem lá no Teresina Shopping, tem também nos terminais do Buenos Aires e também do Parque Piauí. Lá no nosso portal dia.com tem os horários de funcionamento dos drive-thrus e também das unidades básicas de Teresina e a localização de todas elas. Por isso, busca lá o nosso portal dia.com e já garante a dose contra a gripe que está liberada a partir de segunda para pessoas a partir de 65 anos e pessoas com comorbidade a partir de 40. Douglas. Nossa, aqui quando você falou de 65 anos ela vibrou, porque pode tomar agora a vacina da gripe. Está ótimo, então está a vacina contra a influência. Olha, se você quer acompanhar essas notícias que o Otávio acabou de trazer, na tela o www.portaldia.com Está lá, bota na tela aí, quem que está na... Isso. Olha, está prometido aqui, nós vamos ter um coffee break e a equipe do portal dia.com aqui no Jornal Dia Dias para a gente fazer uma divulgação geral do novo portal O Dia, o novo layout do portal dia. Otávio Neto, Ribeiro Neto, um grande final de semana, boas refeições, bom descanso, bom amor também, lógico. Tem que ter, né? Hã? Tem que ter, final de semana tem que ter. Não, tem que ter, tem que ter, não é possível. Só está segunda trabalhando? Domingo e segunda. Olha, e agora estão descontando, viu? Agora estão descontando.